Salve rapaziada, vídeo novo aqui no canal, a gente tava meio sumido aí uns dias, peguei uns dias de férias aí pra dar uma descansada E hoje aqui a Pestigela lançou aí os novos Addams que vão lançar pros novos T1Hs e a gente vai dar uma olhada aqui no vídeo de hoje, tá? Antes da gente começar aqui, quem não é inscrito já se inscreve e já deixa aquele likezão aí E eu tô fazendo live todos os dias a partir das 18, tá rapaziada? E hoje a Pestigela lançou aqui no Discord dela o... Tipo, eu acho que a sugestão dos Addams, dos novos T1Hs, tá rapaziada? Tô com a rapaziada aqui no Discord também, os crápulas E aqui o Mesh ele postou no Discord, quem não tem acesso ao Discord da Pestigela é muito bom vocês entrarem Porque aqui eles postam todas as informações em relação a changelog, tudo que vai ter eles postam aqui no Discord primeiro, tá rapaziada? Inclusive eu acho que hoje em dia eles estão deixando o Discord mais ativo do que o próprio fórum, tá mano? E aqui o Mesh ele postou lá pessoal, nas últimas semanas vocês puderam acompanhar as lives do Eto Conceitualizando e criando os Addams para os novos Pokémon T1H Agora com o conceito inicial concluído é hora de vocês participarem Dentre as opções a seguir, escolham os seus Addams preferidos para cada um dos novos T1H Os mais votados de cada enquete serão finalizados e implementados no jogo posteriormente Então a gente vai pegar aqui rapaziada, a gente vai fazer uma análise criteriosa aqui E a gente vai votar nos Addams também, tá? E aqui pra quem quiser votar aí depois, vai tá aqui na aba Galeria do Discord da Pestigela, rapaziada A gente vai começar aqui com o Shiny Ag Slash Cara, e ele tem três tipos de Addams aqui, mano Esse do tipo A Que parece que o tipo A ele é... Ué, será que só o A que é customizável, o B e o C, não? É o C mesmo, C mesmo Ué, não faz muito sentido não, mano? Os que estão com a bolinha colorida é customizável, os que não estão... Pra mim faria sentido todos, já que um tem essa opção, todos teriam que ter a opção de customizar, ó É por causa do conceito do A, não Entendeu? Cara, pior que esse do Ag Slash aqui eu ficaria muito entre o A e o C, viu, mano? O C eu achei do caralho também, viu, mano? C tá ganhando votação Aí eu votaria nesse A, hein? Esse A é massa Cara, eu vou votar no A só por causa do customizável, tá ligado? Mas no C também é muito da hora, velho Cara, Shiny Chandelure... Ué, os outros só tem duas opções? Não, esse daí é injusto, né? Não, porque o Heidrego também tem três, ah... Shiny Chandelure nem customizável, né? Nem customizável, pô, aí tá na má vontade Cara, eu achei o B mais foda, hein, mano? O B tá ganhando Concordo, o B é mais bonitinho, mano Shiny Flots e os dois ficou customizável Cara, esse B ficou... É piratinha, pra mim é piratinha, velho Piratinha... Ah, mano, eu achei o B mais foda Esse B é o quê? É uma armadura que tá no potismo, velho? Acho que é Parece uma armadura de samurai Ah, eu gostei do B, hein, mano? Os dois customizáveis Cara, o B tá ganhando, hein, mano? Ganhando O Gaburdor também, mano Cara, o B, mano O B ficou do caralho Esse A eu não entendi muito bem Tá parecendo um Mecha, mano Ah, já chega de Mecha na PSG, né, mano? O Gotitelli também, a Bruxinha Mano, o B eu achei pogue, hein, rapaz Vou botar no B aqui também O Gotitelli Vixe, mano Os dois ficou da hora, hein? Esse primeiro ficou A, mano É, mano O Steph ficou... Porra, mano O Steph ficou massa também, porra Mas a Bruxinha tá ganhando Cara, pior que eu não sei, viu, mano Os dois ficou da hora, velho Eu acho que se tivesse um Adam Com o chapéu e a Steph Aí ganhou Não, mas ia ficar da hora, mano Eu não sei se ia ficar, tipo Muito sobrecarregado Tipo o Adam, tá ligado? Com muita informação, velho Esse chapéuzinho Esse chapéuzinho customizável Aí vai ficar muito massa, velho Mas aí eu não entendi Ela vai ficar voando nessa... Nessa cajada ali Sei lá o que que é isso Vou botar no B Mas o A pra mim também ficou bonito, mano Mano, o Shiny Hydreigon aqui, velho Sem sombras de dúvidas o A, né, rapaziada? Terceira parece que tá sem cabeça, velho É, o terceira tá com chifre aqui, mano A cabecinha dele diminuiu? Cara, eu ficaria... O B eu achei ele meio simples, velho Eu acho que o A ficou mais pica, velho Eu acho legal do A E ele é customizado também Cara, sabe o que faltou aqui, mano? Esse poderia ter colocado do lado aqui O Pokémon sem o Adam, tá ligado? Pra fazer o comparativo de como que fica Sem e com o Adam, velho Faltou aqui, mano Charly Crocodile Cara, eu não gostei de nenhum dos dois, hein, mano Cara, o B tá pica, velho Cara, o B ele ficou parecendo o Renekton, velho Não é que você é baseado nele, né? Roubado, roubado duro do Renekton A mesma coisa, mano, do Renekton E o olhinho vermelho do B é muito bom, velho É, eu vou... Eu vou botar no B aqui Nossa, essa aí tá disputada, tá? Shine Milchow, velho Cara, eu não entendi o do Milchow O B tá maluco, velho O A é o menor O A é o menor Uma auréola, mano? É como se fosse um arco de anjo, assim, tá ligado? Eu acho que é como se fosse o anel do... Tá ligado? Mano, o A tá mais bonito que o B, hein, mano O anel lá da Marra? Não, o A tá da Marra lá Vocês acharam o B mais bonito que o A, velho? Do Milchow? Não, não, impossível O A é muito melhor Eu também achei o A mais da hora, velho Shine Troxit, Toxitrit Caralho, esse B aí, ele tá com o Machado, velho Esse do Machado é pica, velho Não, o Machado é até legal Esse A aqui, ele tá igual o Bills do Dragon Ball? Eu tô viajando O Bills, não, o Wiz, né? Eu acho que o Wiz que tem esses, tipo, uns negócios Eu acho que é Ninguém votou no Roqueirão, velho Coitado Qual que é o Roqueiro? Até você Ah, você não é o Roqueiro, não, pô Ele tá com a Katana nas costas Tá mais pro Samurai Pro Samurai Eu acho que é uma Katana Tá Katana, Katana Shine é mega o último, hein Nossa, cara, cara Mano, esse dele é mega Que é helicóptero Puta que pariu, mano Pô, helicóptero, pai Ah, não, esse daqui ficou bacana E os caras tão votando Isso aí é os haters de Natura Na moral, esse de helicóptero aqui Pelo amor de Deus, velho Helicóptero, pai Esse primeiro aqui eu não entendi É um Mecha Um Mecha e a Mega? Sei lá que porra é essa, velho Helicóptero muito da hora, velho Nossa, velho De a Mega eu acho que pulou mais do lado, hein Os dois tá ruim, velho Ah, dos malhos o pior Vai ter um helicóptero na bag, velho Ah, não vou nem preocupar com isso aí Ah, maluco Os dois é muito feio, velho Não tem muito o que fazer pro bicho Padrão é muito mais bonito E não tem muita ideia pra botar nesse bicho Mano, cara O Ian Mega E pra mim ficou mais aralhado, hein, velho Eu vou botar no B só de meme, velho Papo desse Os cara tá botando só de meme, pô Helicóptero, pai Pô, rapaziada É isso Mano, eu vou deixar o link do Discord da PSG aí no... Na descrição do vídeo E comentem o que vocês acharam dos Addons aí Se ficou da hora ou não E já votem também no que vocês quiserem aí Lembrando que igual foi falado pelo Mecha aqui Vai ser levado em consideração o que foi votado Então é muito importante que vocês votem aí no que vocês querem Para o clã de vocês Visando que tem muito cara troll que vai votar em Addon Feio aí pra trollar, hein, mano É isso Muito obrigado aí pela presença dos senhores E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários Tamo junto, clã